Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui hoje com o José Luiz da retífica São Jorge, a retífica especializada em cabeçote, ele vai dar uma dica para vocês, o que acontece quando o usuário não usa aditivo no motor, o que danifica o cabeçote, e geralmente selos e outros componentes mais no motor. Com vocês, José. Olá pessoal, aqui nós vamos falar a respeito do estrago que a água pode fazer no cabeçote, que é a corrosão, que vem a fazer com que o carro pare na estrada por aquecimento, por estrago no pistão, todos esses problemas aí, até falha no motor. Então, a parte de refrigeração do motor tem que ser muito bem cuidado, para não acontecer esse problema. Usar o aditivo correto, de marca boa, aditivo bom, não é um aditivo que só muda a cor da água do radiador, e para você não ter problema na estrada. Então, José, normalmente o que acontece, o pessoal tem a opção de comprar o aditivo mais barato, chega no balcão do pé e fala, qual é o aditivo mais barato que você tem aí, não é de melhor qualidade. Isso aí, o cara se engana, porque o que acontece, se ele pegar um aditivo de má qualidade, ou a água de torneira com cloro, ele vai perder o cabeçote, como se esse rapaz dessa Audi aqui perdeu praticamente o motor. Ele teve muita sorte de prevenir o problema, veio que o carro começou a falhar, olhou a água abaixando, aí foi para a oficina e descobriu que o radiador do intercúleo estava furado. E, logicamente, esse carro, por estar o intercúleo corrompido, vazando já, os outros radiadores, o de ar quente, o do câmbio, o radiador do câmbio, logicamente está comprometido já também. E, às vezes, a pessoa economiza migalhas no aditivo e coloca o carro dele em risco, vai gastar, miseramente, 25, 30 mil reais num serviço que poderia... O aditivo, o que é? É dinheiro de café, né? É, perto do que ele pode gastar. Mesmo um carro popular aí, quando dá um problema desse, que corrói o cabeçote, corrói a bomba d'água, corrói os gargalos de saída e entrada de água, então vai te dar um problema de perder água, ingripar o motor, dar calço hidráulico, de repente, quando corrói entre a linha de água para a câmara de combustão. Então, o problema é grande. E, quando acontece isso, você está viajando, você fica na estrada, não tem jeito mecânico de ir lá e arrumar. E o carro depois fica, no mínimo, uns três dias na oficina, não é? Então, tem que estar sempre de olho nessa parte de refrigeração. com um aditivo bom, de marca boa, para não ter problema. Essa Audi mesmo, o cara gastou nela quase 5 mil reais, entre a peça, mão de obra, e tratar o motor. Optamos em tratar o motor com uma quantidade maior de aditivo, na média de 70%. Por quê? Porque, com certeza, a parte... Está tudo comprometido. Bomba d'água, os radiadores do motor, está tudo comprometido. Usamos o aditivo com maior percentual para tentar amenizar o problema. Vai acontecer o problema? Vai. Quer dizer, onde o cara economizou migalhas no aditivo, ele teve um prejuízo astronômico. Quer dizer, às vezes, ele nem sabe. Ele manda... Vai em um lugar que o cara troca aditivo, opta em trocar aditivo. Às vezes, você está até com o aditivo bom no motor, porque é um carro com 20 mil quilômetros. Vai em um lugar, o cara oferece o serviço para ele, limpeza o radiador. Ele, por ignorância, às vezes, não está fazendo a limpeza. Aí o cara coloca essas porcarias, que é água atingida. Como vocês podem ver, no radiador sai vermelha a água. No radiador, quer dizer, tinha uma coloração, mas testamos lá, é só água. É verdade. Eu acho assim que... Toda vez que você vai trocar uma correia, ou vai trocar um jogo de vela, ou vai verificar freio, porque você vai viajar, você tem que falar para o mecânico também. Me olha a água do radiador, troca a água do radiador, coloca um aditivo da melhor qualidade, e que isso faz parte da manutenção do carro. Às vezes o cara vai viajar e só pensa no jogo de vela, na correia, no freio, e esquece o aditivo do radiador. E é fácil, porque o cara na oficina, se ele estiver lá em cima, ele vai medir a densidade da água, e vai ver que o outro... Se estiver dentro, está dentro. Se estiver fora, tem que substituir, ou fazer alteração, e deixar dentro do valor. Deixar dentro do valor. Não adianta também pôr 3 litros de aditivo lá, que não vai resolver. Tem que ser a quantidade certa também. Zé, você comentou comigo que alguns caminhões têm problema de gravitação no cilindro, que chega a furar e jogava dentro do motor. No caso, tinha mecânicos que tiravam cabeçote sempre 10, 12 vezes, e quando foi um cara mais experiente, retirou o kart, pôs a bombinha e foi vendo que a água caía pela camisa. Pela camisa. Isso aí acontecia muito em MWM, caminhão MWM, que ele tem uma camisa grossa e formava bolhas de ar e dava cavitação. E ela ia batendo, batendo naquele lugarzinho onde estava a bolha, até furar. E é impressionante, uma bolha de ar furar um bloco. É, que é uma história. É o que acontece. Água mole, pedra dura, bate, bate até que fura. Então, quando o mecânico troca a água do radiador, coloca aditivo, ele tem que sangrar muito bem o radiador para não ficar bolha de ar, não ficar nada. Isso aí, todo mecânico, a gente sabe que ele sabe disso aí. Essa parte é importante, porque senão o motor pode vir a ferver também. É, pessoal, vocês verem que às vezes... A economia de poucos reais gera um prejuízo muito grande. Esse carro mesmo é um carro que está condenado a ter mais problemas. Quer dizer, é você aí que tem em casa o teu carrinho, trate com carinho. Aditivo do motor é a mesma coisa que o óleo. Se não for mais importante, porque o óleo, se faltar, você vai ver. O auditivo, se tiver fora da especificação, você não percebe. Está vermelhinho, está bonito, né? É porque quando o motor aquece, às vezes já é tarde demais para você parar, né? É, é diferente do óleo que aí você faz um barulhinho, a luz acende e tal e você... E hoje que não tem mais ponteiro no painel, né? É de uma lâmpada. A lâmpada acendeu, já era. O problema do aquecimento é que você está percebendo que o carro está aquecendo, mas você quer chegar. Não, eu vou chegar até no posto de gasolina, eu vou chegar até em casa e quando vê, já foi tudo. Tudo embora. Então, essa manutenção tem que ser feita sempre na época certa. É com vocês aí. Zé, consideração sua. Dá os dados da retífica, o telefone. É, retífica de Cabeçóis de São Jorge, rua Irmã Maria Mônica, 227, em frente ao posto Alê. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. É encostado na peri-roquete. É isso aí, pessoal. Vocês veem uma dica importante para vocês, hein? Obrigado.